A paz do Senhor para todos, amém Louva a Deus que me dá mais uma noite, mais um dia Para adorá-lo, ter a oportunidade de exaltar o nome do Senhor Onde tem um adorador aqui? Levanta a mão e dá uma glória para Jesus Meu ouvido é bom, me ouvi só aqui, por incrível que pareça Onde tem um adorador, levanta a mão e dá uma glória para Jesus Abra a sua Bíblia Primeiro Samuel, é um texto que todo mundo conhece Mas é isso que Deus me deu hoje Capítulo de número 16 Primeiro Samuel, capítulo 16 Versículo 11 Esse hino aí, quando minha mãe terminava a oração, ela começava Fica aos pés de mim Fala-me suavemente Fala com muita amor Vencendo para sempre Livre de edição Fala-me cada dia Sempre em terno tom Ouvir Ouve Tua voz Eu quero E neste mesmo som Aleluia Isso aí é o hino do ciclo de oração Terminava de cantar Terminava de orar, cantava esse Primeiro Samuel 16, 11 Perguntou Samuel a Jessé Acabaram-se os teus filhos A outra tradução diz os macebos Ele respondeu Ainda falta o mais moço A outra diz Ainda falta o menor Que está apacentando as ovelhas Disse Pois, Samuel a Jessé Manda chamá-lo Pois não nos assentaremos A mesa Sem que ele venha Amém, queridos? Amém ou não? Amém Eu vou pregar uma palavra aqui Que Deus me deu para ministrar De sem perfil ao sucesso Esse é o tema do assunto De sem perfil ao sucesso Existem pessoas 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 Que nós olhamos E falamos assim Este camarada aí não vai dar em nada Não chegará a lugar algum Porque eu não vejo nada de interessante nessa pessoa E uma das coisas que perturba Que mexe Que qualquer pessoa Entra em crise É olhar você É olhar você meio torto É olhar para você com ar E você sentir o desprezo Se você sentir o desprezo de alguém Olhando para você Você já começa a se questionar Por que que está Me olhando assim Que eu tenho Que incomoda essa pessoa Ou não sou agradável Nem convidativo para o espaço Sem perfil Mas Os homens Eles olham Para as pessoas Dependendo do que está dentro dele Dependendo da leitura Que é feito no homem interior E aí Lendo o texto De primeiro Samuel Vocês verão Que tem um problema sério Na mente Do profeta Samuel Que é profeta Oito filhos Que tem Na casa De Jessé São homens Que são De altura Mas eles não tem Uma certa Habilidade Como o homem Que eles olham Que não tem perfil Você nunca pode julgar A pessoa Pelo que a sua mente Está dizendo Pelo que o seu coração Está dizendo Pelo que você pensa A respeito de tal pessoa Porque hoje O camarada pode estar pobre E amanhã ele ficar milionário Hoje ele pode ser O coitadinho Que você acha De repente ele Bum Deu um upgrade E subiu Primeira coisa que eu vejo Para falar do assunto Que eu quero falar aqui Que Deus colocou no meu coração Eu tenho que citar O nome Do homem Que ninguém Quer falar dele O nome dele é Davi Davi é um nome hebraico Que significa Amado Amado Agora imagine O nome das pessoas No Velho Testamento E no Novo Testamento Era o comportamento Que ele ia carregar Do ventre Até o túmulo Seria o comportamento Que ele teria que carregar Desde O nascimento Ou antes De chegar No útero Da mãe Até morrer O nome desse homem É Davi Amado Agora um homem Que é amado Desprezado Como é que fica isso? Uma pessoa Que tem um perfil Do nome Que é amado Que tem tudo a ver Com a vida dele Mas dentro de casa Ele não é Dentro de casa Ele não é considerado Esse homem Amado Outra coisa Que há Nele É Algumas Habilidades Mas o perfil O perfil Diz o que a pessoa É O perfil De Davi Dizia que ele era Pastor Mas quem estava Dentro de casa Não chamava Ele de pastor O perfil Falava que ele Era músico Mas era O bairro Que ele Vivia Em Efrata Que dizia Que Testemunhava A respeito Dele Até porque Que quem Vai se despontar Quem vai Decolar A família Alguns dos parentes Não gostam de falar Alguns dos parentes Tem dificuldade De reconhecer Dentro de casa Quem tem habilidade Tem parentes Que Ele olha para o outro E fala assim Eu vou é matar Porque se eu matar Eu resolvo Agora aqui Não dava Aqui Deus Programa A história Do jeito Que ele quer E quando Deus Programa A história Porque até isso A questão É da soberania Dele É do seu poder É Daquilo que Deus é Não tem quem Vai desfazer E desmantelar Desmontar Aquilo que Deus Faz E o texto Nos ensina Que a Família De Davi Não chamava A ele Pelo nome Você pode olhar No capítulo 16 Do versículo 1 Até o versículo 11 Você verá que Samuel Sai de Ramar E vai até Belém Ele anda Cerca de Mais ou menos 27 quilômetros É do Do centro da cidade Do marco zero Aqui de São Paulo Até a entrada do bairro Que eu moro Que é o Jardim São Bernardo Dá 28 quilômetros Certinho E eu já fiz Questão de medir Isso no carro Dá certinho isso Samuel Chega em Belém E quando ele sai De Ramar E chega em Belém Ele já vem Sabendo o que ele Vai fazer Mas Deus Não disse para ele Quem seria Porque nem tudo Deus fala Para o profeta De imediato Algumas coisas Deus não deixa Acontecer E também O texto Não tem a explicação Porque Deus Não quis Dizer A Samuel Qual seria O nome Igual ele falou Com Saúl Para ungir Saúl Vocês verão Que no capítulo 9 De 1 Samuel Quando ele se perde As ovelhas Do pai dele Chamado Quis Deus já disse Vai chegar aí Na tua casa Você vai dar uma janta Para ele Vai assentar ele No lugar da honra E ele vai vir Buscar as ovelhas Do pai E você vai mudar A história Você vai dizer Que o negócio aqui É que ele vai ser Capitão Então aí está Um outro problema Da vida de Saúl Saúl já não foi ungido A rei de imediato Foi ungido capitão Agora o homem Que Deus queria Era diferente Porque Saúl é homem Do coração dos homens Até porque Israel Na ocasião Está buscando Imitar alguém Toda vez que eu quero Imitar alguém Não é a escolha De Deus Toda vez que eu quero Ser como os outros Eu não estou dizendo Quem eu sou Eu não estou provando Minha identidade Não estou provando Minha característica Eu não estou provando Minhas habilidades E aqui o texto Está dizendo Que a família Olha E não diz nada E o profeta Samuel Chega na casa de Jessé E toda vez que o profeta Chegava na casa de alguém Alguém já sabia Vai ter algum evento Ou positivo Ou negativo E aqui O evento Era positivo Mas o povo Tinha que respeitar O profeta Até porque Samuel É um dos maiores Profetas Que tem na Bíblia E o que que vai falar A respeito De quem vai ser ungido Samuel perde a visão De imediato Pega o chifre Que tem de azeite E vai derramar Na cabeça De Eliab Deus falou para ele Ei Até aqui você foi bem Mas aqui não Aqui você está Atentando para o tamanho Dele Para a altura Dele Para a capacidade Dele De tamanho E você está fazendo Errado Não atento Para a altura Nem para a estatura Porque eu tenho Rejeitado Quando Deus rejeita Não tem como O homem aprovar Segunda coisa Ele vai pegar O chifre do azeite Vai fazer outra tentativa Porque o ser humano Quando ele está Sem a visão Ou que Deus Não quer revelar Ele vai fazendo tentativas É mais ou menos Os crentes Que gostam De um búzio Evangelho E eu digo Que isso aí é búzio Vamos ver se Deus Vai falar comigo Aí Deus fala Um monte de versículos Igual apareceu aqui Joquitã Gerou Almodá Salef Eu não preciso disso aí Eu não preciso Que ninguém Joga búzios Para mim Que ninguém Lê a minha mão Ei A palavra A Bíblia diz o seguinte Romanos Que ela já está Bem perto de ti Na tua boca E no coração O grande problema É que nós temos Um certo Acomodismo De não buscar A palavra E quando eu Eu não busco A palavra Eu busco Aquilo que é cômodo Aquilo que é mais fácil Então Samuel Ia derramar O azeite Sobre a Binadab Deus falou Também não Aí vem Simei Derrama o azeite Deus falou Também não Aí vem Natanael Está lá em crônicas Primeiro crônicas Capítulo 2 Do versículo 12 ao 15 Deus falou Não é Natanael Vem Radai Deus também não Vem Ozem Também não E tem um Que o cronista Que escreve O livro Das crônicas Não sabe Porque não foi Incluso No livro De crônicas E o nome Não aparece Aí quando Passa-se Todo mundo A angústia Está concentrada Porque na lei Nos dias Mesmo que a lei Estava sendo Renovada Ganhando Um novo Corpo Deus não Queria Colocar Aqueles que os Homens Queriam Até porque Deus não queria Rei em Israel Deus queria um governo Teocrático O governo Teocrático É o governo Que Deus Comanda É o governo Que Deus Tem a liderança E o que está Acontecendo aqui Vai entrar Um homem Que Deus Já tinha Escolhido Mas na verdade Deus não queria Deus que queria Ser o rei Mas Como Está escrito em 1 Samuel 13 Verso 14 Que esse homem Aqui é segundo Coração De Deus Então Deus Vai colocar aqui Quem? Deus vai colocar Um homem que é Menor do que Saúl Porque Saúl No capítulo 9 Versículo 2 De 1 Samuel Dos ombros Para cima É o mais belo Que tinha Na tribo De Benjamim Então Deus Ele é muito grande Eu vou pegar um menor E eu vou pegar um menor Que não tem perfil Nem para a família Não tem perfil Nem para a sociedade Mas é eu que quero Ei Na escolha De Deus Você pode questionar O tanto que quiser Deus coloca No lugar Que ele programou Quem ele quer E aí o texto Diz que Passou-se todo mundo Aí falou Acabou-se os mancebos Agora Faz assim Aí alguém falou assim Ainda Falta O menor Aí falta o menor E aonde é que ele está? Não está dentro de casa não Por quê? Ele não tem perfil A lei diz que Tem que ser o filho mais velho Ele é ruivo O nome Adaham Quer dizer Vermelho A argila Ele é vermelho Ele é a vergonha da família Ele é da cor do Adão Que envergonhou Que o primeiro pecado Chamado pecado capital Original Veio dele Então não pode E quem é que vai entrar Nesse negócio? É aquele que você não quer É aquela pessoa Que você Jamais escolheria Aqui tem um problema De família Porque tem pai Que tem um filho Escolhido Tem profeta Que tem A quem ele vai levantar E não adianta Ei O que os meus olhos Vêm Não é os mesmos olhos De Deus O que o olho do pai Vê Não é o que os olhos De Deus Vêm Até porque Deus na sua plenitude Ele tem sete olhos Que está enxergando Tudo Com muitos detalhes Provérbios Capítulo 15 Versículo 2 Diz que os olhos Do Senhor Estão em todos Os lugares Deus sabe De todas as coisas E o que está acontecendo Aqui? Manda Buscá-lo Esse menor Que vocês não chamam Pelo nome Então aqui começa Uma coisa Quando ninguém Quer ver o seu sucesso Não diz o teu nome Quando as pessoas Não querem ver você Decolar Quem é aquele irmão? O irmãozinho Qual o nome dela? A irmãzinha Como é o nome daquela pessoa lá? Não É aquela pessoinha Que vai lá na igreja Quem é? Não É aquele irmãozinho lá Que toca guitarra Mas o nome não cita Por quê? Se citar o nome O nome ganha espaço Não pode dizer qual é o nome Porque se falar o nome O nome aparece E as pessoas Quando não querem ver O sucesso do outro O grande problema Começa dentro de casa Não cita o nome dele não Porque se você falar o nome dele Ele vai ganhar fama Ele vai aparecer No cartaz Não diz Não diz o nome Não fale que ele é o que é Mas Deus É que sabe de tudo Deus é que conhece Todas as coisas Não adianta Ninguém Tentar Esconder Porque não vai dar certo Pode fazer análise Do texto Faz análise do texto Para você ver Ninguém cita o nome dele Ei A pior coisa É quando você Tem capacidade Tem habilidade Para ser o que Deus quer E as pessoas Sabem que você é Mas te bloqueia Te trava Te segura Não deixa Chega na empresa Você sabe mais Do que muita gente Mas não vai aparecer Você vai estar Num evento Você tem capacidade Mas a pessoa fala assim Não, não, não Esse daí não Eu estava conversando Com um amigo meu Um dia desse Que ele falou assim Está vendo aquela pessoa ali Aquele ali Aquele ali Aquele ali Eu vou queimar E não vou deixar aparecer Ei O homem e a mulher Só conseguem queimar Enquanto Deus deixa Porque vai chegar O tempo Que chama-se Cairós Porque o Cairós De Deus Ele não tem Tempo humano Ele é atemporal Deus não depende Do que o homem depende Deus não depende Do tempo do homem O tempo de Deus Ele confunde Quando Deus Começa a fazer Pegar quem Não tem perfil Sem perfil E levar para o sucesso Deus pega a pessoa Dos lugares Mais complexos Mais difíceis Mais esquisitos E coloca no lugar Da honra E é isso que Deus Vai fazer Aqui essa noite Com algumas pessoas Que se encontram aqui Quem já entendeu Já até levantou a mão Já está exaltando A Deus Agora Veja bem Olha que sequência Complicada Por certo Quem é para ser O líder É para ser chamado Primeiro Mas na ótica De Deus Deus vem confundindo Deus pega o último E joga na frente E pega Os sete E não fala Nada De trono Nem de autoridade Nem de liderança E nem de poder Para eles Olha aqui para mim Quem tem a promessa Quem coloca É Deus Você não entendeu Quem tem a promessa Quem coloca no lugar Da honra É Deus Quem tem a promessa É uma confusão Para a cabeça Dos outros Aprenda isso Toda mulher E homem Que tem a promessa De ter O sucesso Que Deus quer Que você tenha Você confunde A cabeça Do monte de gente Você vai confundir A cabeça de pastor Você vai confundir A cabeça de liderança Na empresa Você vai confundir A cabeça dos maiores Da sua casa Você vai confundir A cabeça de gente Na igreja Que acha que é alguma coisa Você vai confundir A cabeça Dos grandes líderes De qualquer ambiente Porque é Deus Que faz isso acontecer Não tem como alguém Chegar no lugar Que Deus quer Que chega Sendo que não passe Primeiro Pelos testes Tanto humano Quanto os de Deus É complicado Porque parece Que há injustiça Quando você Vai chegar Aonde Deus Quer que você chegue Você começa A ser injustiçada Você começa A ser injustiçada E os primeiros Que não entendem nada É os que estão Morando com você Ei Os que estão Dentro da casa De Davi Não entendem a nada Não falam o nome dele Mas Aonde é que está O menor Está fazendo alguma coisa Está onde? No campo Tomando conta Do que? De ovelhas Opa A qualidade do camarada Ele está No campo Deus não dá Nada para quem Não está Em ação Deus não dá Coisas grandes Para quem Não está Em ação Pastor Por que que eu não Cheguei A ficar grande? Por que que eu Não estou conhecida? Por que que ninguém Me reconheceu? Porque você não Está em ação Quando eu comecei Pregar Acho que Carlos Madeira O pastor Lembra Tinha uma equipe De pregador Aqui na zona sul Que eles faziam Um barulho Ainda bem que o pastor Carlos Madeira E o Ribamar Não era do grupo Porque senão Também eu não tinha Nem ideia com eles Que eu não me misturo Com grupo nenhum Desses Era conferencista Era evangelista Era não sei o que E eles faziam Um barulho tremendo E eu Menino novo Com 15 anos Deus falou Leia a Bíblia Eu peguei a Bíblia Ali todinha Primeiro culto Que eu preguei Eu congregava com o Miltinho Nós congregava juntos Aqui ó Que está filmando Lá no Jardim Santa Fé Primeiro culto Que eu preguei Foi em Malaquias 3 e 18 Então vereis outra vez A diferença entre o justo E o ímpio E eu vim pregando Sem ter já um pouco De habilidade Igual tem o ojo Sem saber se mexer Eu preguei assim ó 45 minutos Com a perna cruzada Quando eu terminei A igreja fez assim ó Fogo desceu E depois que ali desceu Eu já fui pro Barro Branco Pregar Que era a igreja do setor A maior do setor De lá pra cá Já faz 21 anos Mas os conferencistas Na frente Eles faziam um barulho Irrevelável E marchava E pulava E tem Eu vou dar uma dica aqui Que as irmãs Tem que prestar muito bem Atenção Tem uns camaradas Que ele chega na igreja Quando ele chega As irmãs falam assim Ah esse é o homem de Deus Esse daí é vaso Esse daí tem revelação Esse é manto Esse tem poder Irmã Abre o olho Que não é bem por aí Quando a gente Menos esperou Cadê eles? Não tem um de pé Até hoje Sumiu todos Por quê? Porque é igual Os irmãos de Davi Aonde é que eles ficam? Dentro de casa Ele abre Abinadab Simei Natanael Radai Ozen Todos eles Não estavam em atividade Se você quer ser usada Se você quer ser usada por Deus Deus não coloca ninguém Sem estar preparado Olha bem Eu aprendi uma coisa Nos cursos de liderança Que eu já fiz Você não pode chegar A um lugar grande Se não tem preparo Porque a vergonha Vai ser grande Quando Deus coloca alguém No lugar grande É porque ele já sabe Como a pessoa é Já sabe da capacidade Da pessoa E que ela tem capacidade Para enfrentar Já tudo Antes das pessoas Reconhecerem Não é a família Que vai aplaudir você É o campo do anonimato Que você vai matar o urso Vai matar o leão Quando a família Pensar que você não é nada Deus está dizendo assim Chegou a tua vez E eu vou te levantar Foi assim que começou Com a vida de Davi E aí O profeta falou Eu só me sentarei Na roda da mesa Na hora que ele chegar Qual o nome dele? Menor Ei Você está achando Que os outros Vai dar ibope para você? Se der ibope para você Você ganha o nome E ele não É disputa Ei Alguns homens Trabalham pela inveja Salomão falou isso Alguns trabalham Por causa que Ele tem que mostrar serviço Sacode a mão do seu amigo E sua amiga E fala assim Você não tem que provar Nada para ninguém Quem faz é Deus É Deus que dá É Deus que levanta É Deus que põe É Deus que opera É Deus que diz assim Quando chegar a tua hora Você faz Todos esses tempos Que eu prego Todo esse tempo Que eu venho pregando Aí depois que eu comecei A pastorear A coisa inverteu No meu Facebook Toda semana Eu recebo gente Dizendo assim Ô varão Quando é que eu vou pregar aí? Aí eu já não levo Porque está se oferecendo Não precisa se oferecer Existe um joelho Que você pode colocar no chão Existe um Eu não troco agenda com ninguém Ó eu vou te levar lá E você me leva lá Não vou Não preciso disso Nunca troquei Não vou trocar Porque eu aprendi No joelho É Deus que coloca Ei Os irmãos de Davi Queria Mas Deus não tinha Pacto com ele O homem que Deus coloca Deus coloca Para confundir A cabeça dos outros Ei O Salmo 113 Levanta a mão E que eu vou profetizar O que que diz Ó Quem é como o nosso Deus Que habita nas alturas Que se encurva para ver Os céus e a terra Que pega o pobre Do munduro E assenta entre os grandes Para reinar Como os príncipes Dessa terra Deus vai te tirar Do lugar mais complicado E vai te colocar No lugar da honra Porque o tempo dele Para você chegou Morro Ei Preste atenção Qual é o perfil Que Davi tem Ei Juninho Qual é o perfil Que ele tem Para os irmãos dele Ele não tem nada Para os irmãos de Davi Davi não tem capacidade Nenhuma Mas Davi sabe usar Uma vara Para direcionar a ovelha Davi É veterinário Porque se fosse hoje Na medicina De hoje Ele seria Veterinário Não só de ovelha Mas de tudo Quanto é tipo De animais Por isso que ele escreveu O Senhor é meu pastor Nada me faltará Deitar me faz Em verdes pastos Guia-me mansamente As águas tranquilas Refrigera minha alma Guia-me pelas veredas Da justiça Por amor de teu nome Ainda que eu andasse Pelo vale da sombra da morte Eu não temeria mal algum Porque tu estás comigo Tudo que ele estava falando ali Escrevendo No salmo 23 É a vida dele Pastoral Mas qual pastor? Não era de gente Pastor de ovelhas Ovelha não fala Ovelha você consegue conduzir Agora quando se torna pastor de gente Antes de ser pastor de gente As pessoas já não querem falar de você Quando se torna pastor de gente Os outros já olham e falam assim Não tem perfil Não tem qualidade Não tem capacidade Mas o salmo 89 Versículo 20 Está escrito assim Achei a Davi Meu servo Com meu santo óleo O ungir Quem acha é Deus Quem escolhe é Deus Quem coloca é Deus Fica tranquilo minha irmã Fica tranquilo meu irmão Que Deus te achou nessa noite Eu vou inverter a frase Deus já te achou Antes de chegar no ventre Da tua mãe E te assentou nos lugares celestiais Agora o que é interessante em tudo isso É que o último vai ser o líder E os primeiros Filhos ou homens que não tem projeto Que não desenvolve Ei, presta atenção aqui Se você não quer Não deseja desenvolver Quer viver na dependência Igual os irmãos de Davi Que era Na dependência do pai dele Chamado Jessé Se quer viver na dependência dos outros Porque tem gente que fala assim Eu tenho que andar na aba de alguém Para me crescer Não Quando você vai crescer Deus fala assim Eu te coloco E eu coloco as pessoas Para andar com você Você não precisa se oferecer Para andar na aba de ninguém As pessoas te chamam Ei, eu quero você perto de mim As pessoas falam assim Eu quero que você fica perto de mim Porque nós dois somos mais fortes Juntos somos mais fortes Ei, você não precisa falar assim Eu tenho que me encostar nos grandes Para ficar grande Porque grande só tem um Que é Jesus O resto tem que depender dele Então A coisa aqui é interessante O sucesso O sucesso de um homem Que Deus quer colocar No lugar de honra O sucesso de uma mulher Que Deus quer colocar no lugar de honra Começa dentro de casa Quem está dentro da sua casa Te analisa Quem está dentro da sua casa Faz a leitura Quem está dentro da sua casa Talvez não saiba nem das suas habilidades E capacidades Mas Mateus Me lembrei agora Mateus 25,14 O Senhor chamou Para serem Líderes Aqueles que tinham Capacidade E os talentos Veio segundo a capacidade Cada um Quem tinha capacidade Para cinco Ganhou cinco talentos Quem tinha capacidade Para dois Foi dois E o que ganhou para um Enterrou Tem gente Que não valoriza nada Os talentos Era peso Ou era de prata De ouro Ou de bronze Quem tinha capacidade Da liderança Só foi dois De um grupo De três Ó O que recebeu dois Trabalhou Ficou com quatro O que tinha um Enterrou O Senhor falou Amar pelas mãos Pelos pés E lança nas trevas exteriores E o que tinha cinco Ganhou mais cinco Ficou com dez E falou assim ó Pega o talento Daquele que só tem um E enterrou E dê para o que tem dez Porque aquele que não tem O que tem será tirado E aquele que tem Vai ter em abundância Sabe o que eu vejo com isso? Quando Deus quer colocar Deus dá os talentos E a família reconhece Mesmo sem querer Mas a família reconhece Você imagine O óleo Hein? O óleo descendo Pastor Luciano Aquele óleo do Êxodo capítulo 30 Do versículo 26 Que é Cássia, mirra, canela O óleo da santa unção Descendo sobre a cabeça De Davi E o capítulo 16 Versículo 13 Diz que o óleo desceu E quando o óleo desceu Sobre Davi Está escrito que Ele foi apoderado Pelo Espírito do Senhor Veja bem Tinha sete Na frente dele Deus não colocou Nenhum dos sete Colocou só para Davi Porque Deus já sabe o antes Deus já sabe o que ele vai fazer Deixa eu falar para você Você está se preparando? Você está preparada? Pode ficar sabendo de uma coisa É a partir de hoje Que você vai assentar-se No lugar da honra Porque o Senhor Marcou Essa noite Para falar contigo Quem já entendeu Olha lá Já levantou a mão Quem entendeu Já está glorificando Porque é Deus Porque é Deus que coloca Então Davi É ungido Agora Ele tem habilidades também Espirituais Que Você imagina Eu fico pensando de vez em quando Como é que é Que toca uma harpa E não Não diz um nome Não diz uma frase E a harpa Tocando E aliviando Saúl A harpa Tocando E tirando A perturbação O espírito Maléfico Que estava dentro de Saúl Vocês que tocam Vocês já pararam Para pensar nisso? Que unção era essa? Tocando Olha O azeite estava sobre ele Mas ele não falava assim Sai em nome de Jesus Ele não Invocava Eu digo Eu declaro Eu vou fazer a confissão positiva Sai em nome do Senhor Jeová Sabaote Que é o Senhor dos Exércitos Não Não falava nada Está escrito no capítulo 16 Verso 23 Que o espírito maligno Que estava em Saúl Saia Agora Qual é a perturbação de Saúl? A perturbação de Saúl É dele saber Que ele está perturbado E Deus mandou Um outro rei Que vai assumir o trono E ele é rei E o juízo dele Não está perfeito E Deus já tinha programado O outro para o lugar O que é isso? É pegar uma pessoa Que não tem perfil Porque na cabeça de Saúl Davi não tem perfil Mas Deus já sabe Do que vai acontecer Olha aqui para mim Se você despreza alguém Que tem capacidade É melhor você mudar De comportamento É melhor você começar A pensar diferente Viu minha irmã? Se você despreza Aquele seu filho Que é capaz É melhor você começar A tratar ele diferente Porque você vai ter que Chamar ele de rei Dentro de casa O bairro vai ter que Chamar ele de rei A cidade vai ter que Dizer assim Esse homem aqui Ele é diferente De nós todos Esse daqui Ele tem aquilo Que nós não temos Ei E você que está Sendo desprezada Fique tranquila O desprezo É um preparo De Deus Para te assentar No lugar de honra O desprezo É Deus Preparando você Dizendo assim Meu filho Você tem que chorar Um pouquinho Você tem que gemer Um pouquinho Porque você já matou O urso Já matou o leão Você sabe tocar Uma harpa Você sabe Conduzir ovelha Você é um bom Veterinário Mas para provar Que vai ser o líder Que eu quero Você tem que derrubar Coisas que Todo mundo Tem que assistir Como que você Quer chegar lá Se não derrubou nada Deixa eu falar Uma coisa aqui Vou falar da área Que eu faço Eu sou pregador Se Eu quiser Ser Tornar conhecido Eu tenho que primeiro Ganhar nome Em São Paulo Inteirinho Bater de ponta a ponta Se eu quiser Que os outros Saibam Quem é Ezequiel Procópio Os outros Primeiro do estado De São Paulo Tem que saber Quem eu sou Para depois O Brasil conhecer Se você quiser Que o seu bairro Te conheça Você tem que ser O exemplo Primeiro dentro de casa Depois no bairro Para depois Os outros bairros Saber quem você é Agora Se você Quer ganhar Nome Mas não construiu Nada antes Não matou o urso Não matou o leão Não sabe usar Uma vara Não sabe Enfrentar Sangue Porque pastor Mexe com sangue Ei O veterinário Mexe com sangue Faz cirurgia O pastor Enfrenta o sol Quente Enfrenta o frio Da noite Tem que fazer A proteção Se não souber Nada disso Deus não pode Colocar Porque não está Preparada Não está preparado Mas essa noite O senhor está te dizendo A dica está aí Minha filha Primeiro se prepare Meu filho Primeiro se prepare Que depois Eu te coloco lá Quem quer Quem quer Quem quer Eu vejo que aqui Tem gente Que pode se tornar Grandes empresários Pode se tornar Macros empresários Pode se tornar Pessoas Que o Brasil Todinho pode ouvir Mas você primeiro Tem que sentar Hoje Hoje No nosso país No mundo hoje Existe coaching Você tem que pegar Aula com coaching Você tem que pegar Um psicólogo Tem que pegar Uma pessoa Que prepara a sua mente Tem que acabar Com nervosismo Não pode ser ignorante Não pode ser nervoso Você imagina Se Davi fosse um homem Bravo Com todos os irmãos dele Ele nunca ia chegar A lugar nenhum Você nunca vai ver Dizer que Davi Brigou com os irmãos Ele ficou quietinho Ele sabia Ele sabia É tanto que ele cita No Salmo 2 Porque amontina-se As nações E pensam coisas vãs Contra um ungido Do Senhor Deus que está lá no céu Ele faz uma referência Ao Messias Mas ele lembra De si próprio Deus que está no céu Irá deles Ei Quem vai dar risada Do seu inimigo Não é você É Deus Quem vai rir De quem te ataca Não é você Crente não tem direito De rir Da queda do inimigo Deixa que Deus Faz esse serviço Por você E agora Davi vai enfrentar O gigante Golias E é um desafio Que todo dia Que esse bicho Feio Tem uns 3 metros De altura Enfrenta Israel Israel corre 40 dias De perturbação Ele gritando Traga um homem Para que possa Lutar Comigo É um desafio Traga um homem O inimigo é tão bobo Que ele enfrenta você Sem você ter mexido com ele Você tem que entender isso Quando alguém está Enfrentando você Te perturbando Sem ser que você Mexeu com ele Pode ficar sabendo De uma coisa A queda está garantida Para o seu oponente Você não precisa lançar Mensagem de maldição Eu te amaldiço No nome do Senhor Ô capeta dos infernos Ô cão dos infernos Ei Você não é macumbeiro Irmão Você não joga Mandinga Em ninguém Você não precisa Emprecar Nada em ninguém Deixa que a mão De Deus cuida Deixa que o próprio Deus faz Deixa que é Deus Que vai pegar os inimigos Quem quer receber A graça de Deus E entender Que você Que é sem perfil Pode chegar ao sucesso Sem perturbar ninguém E Deus te colocar No lugar da honra Olha lá Que maravilha Eu já estou vendo Gente dando glória Eu estou vendo Gente adorando a Deus Porque o tempo De mudança chegou Ei Você já foi humilhada Você tem sido humilhado Você tem andado Cabeça baixa Você tem dito assim Como é que eu vou Sair dessa Sabe como é que você Vai sair dessa No dia que o gigante De Gatio Golias Cai Porque a Bíblia Deixa claro No capítulo 17 Verso 49 Que quando A pedra Que Davi pegou Afunda Encravou A pedra Na testa Do gigante Foi aí que Davi Prevaleceu Enquanto Golias Estiver De pé Você não vai ter sucesso Enquanto Golias Estiver de pé Você vai ter sucesso Seguinte Ser ungido Dentro de casa Tocar o instrumento Ter o poder Mas não derrubou O principal Por que? Depois que o gigante Cair Aí até o fã clube Canta a seu favor Dá para entender Um negócio desse? O fã clube Que é para cantar Uma coisa direita Ele canta contrário Só a seu favor Aí o gigante caiu A Bíblia diz Que Davi pegou A espada Do próprio gigante Cortou o pescoço Hoje nós não podemos Mais fazer isso Mas cortou o pescoço Subiu em cima dele E prevaleceu Está escrito que Davi Prevaleceu Só uma coisa Que eu vou deixar Claro aqui para você Prevalecer É obter vantagem Deus vai fazer Você ter vantagens Deus vai fazer Você prevalecer Ei O tempo de andar De cabeça baixa Acabou O tempo de prevalecer Começou Essa noite Esse aleluia Que você está dando aí Eu gostaria Que você erguesse As duas mãos Porque a noite De você Começar a prevalecer Chegou Quem está entendendo Que eu estou ministrando Aqui ó Recebe essa palavra Chegou 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 Estou vendo gente Aí dando grito Porque você vai prevalecer Você vai prevalecer Sobre essa dificuldade Sobre essa angústia Da alma Sobre essa situação Que vem te afrontando Você vai prevalecer Sobre a vergonha Você vai prevalecer Sobre o choro Você não vai precisar De matar ninguém O Senhor Vai te revestir Da graça dele Do espírito dele E você vai prevalecendo Quem está prevalecendo aí Dá o brato Dá o brato Dá o brato Como eu sinto Uma graça De Deus Aqui Como eu sinto Uma virtude De Deus Aqui Ele falando Para você Filha Filho meu Doeu Não doeu Mas tem que doer Primeiro Porque Oséias 6 e 2 Diz Que ele faz A ferida Depois ele Fecha a ferida E depois ele Dá o conhecimento Deus vai te dar O conhecimento Prepara E o que que acontece Depois disso Quem não tinha nome As mulheres fazem um fã clube Saúl matou milhares E Davi 10 milhares Davi nunca matou 10 milhares Mas até a música Fica favorável Ei Quando Deus Começa a te honrar É mais ou menos assim Pastor José Quantas pessoas Tinha no culto Tinha 30 O pessoal começa a dizer Que tinha 300 Quantas Qual o tamanho Da sua casa A minha casa É de 250 metros Ele começa a dizer assim Não Ele mora numa quadra inteira O povo começa A aumentar o negócio O fã clube Sempre vai falar mais E quem é que permite O próprio Deus E eu entendo Que é Deus que permite Só para perturbar As pessoas Que não acreditam em você Você pode ser Sem perfil Aos olhos humanos Aos olhos de Deus Deus deixa as pessoas Todas confusas Mas ele coloca você No lugar da honra E é hoje É hoje É hoje Oh Aleluia E por que é hoje É hoje Porque Deus marcou Essa palavra Aleluia Eu passei a semana inteira Conversando com Jesus Qual é a palavra Que eu prego Não vinha Uma Não descia Nenhuma do trono Aí eu ajoelhei Na beira da cama E fiquei de joelho Que eu gosto De ler minha Bíblia De joelho Comecei a ler E Deus falou assim Pega e escreve De sem perfil Ao sucesso Eu falei O que? Sem perfil Ao sucesso É E vai falar de Davi Eu falei Mas Deus é Tem mulheres Eu quero que você Fale de Davi Deixa eu lhe dizer Ó Tem um tempo Que você tem que ficar Por baixo Tem um tempo Que você tem que ficar Invisível Tem um tempo Que você tem que ficar Escondido Tem um tempo Que ninguém te abraça Tem um tempo Que você vai ter Cheiro de ovelha Cheiro de gado Cheiro de suor Mas tem um tempo Que Deus vai te colocar No palácio Tem um dia Do Senhor te colocar No lugar de gente grande Tem um momento Que Deus te assenta Entre os príncipes E quando é o dia Não é amanhã Não É essa noite Se você está Preparada É hoje Por que? 1 Coríntios Capítulo 1 Verso 27 28 Deus pega as coisas Vis E desprezíveis Desse mundo Viu Se você pegar o texto Grego Você vai ver que Viu é Sem valor Sem qualidade Deus pega as coisas Vis E desprezíveis As que não são Para Aniquilar As que são Pera aí Parece que Deus gosta De complicar a cabeça Dos outros Preste bem atenção Você não vai chegar Ao lugar da honra Se você não se tornar Uma complicação Para a cabeça dos outros Não tem como Você só chega lá Se você for uma confusão Para a cabeça dos outros Quer ver? Vamos pensar alguns exemplos? Olha bem para a história de Jabez E Jabez Está escrito Foi mais ilustre Que seus irmãos Deus faz questão De colocar o homem da dor Para ser mais ilustre O homem da dor Para fazer uma oração E inverter a dor Em sucesso Ei, dá para entender isso? Como é que pode? Deus pegar um negócio desse E fazer isso Como é que Deus Pega um homem Chamado Jacó Põe a mão no seu calcanhar Vê se dá para colocar a mão no calcanhar Põe aí Põe Jacó Põe aí Hebraico isso Jacó significa Aquele que agarra Não é nada de suplantador Igual os outros falam Jacó é suplantador Enganador Não, não O nome dele é original É aquele que agarra Ele já nasceu Com a mão Apegada no calcanhar Do irmão dele Já tomando a benção No ventre Quando ele ficou grande O que ele fez? Tomou a benção mesmo Mas e no dia que o Senhor Se encontrou com ele? Trocou o nome Mas antes de tudo Ele é uma confusão Para a cabeça dele E para a cabeça Dos seguidores dele Hã? E Jesus então? Pense em Jesus Como é que Jesus Entra Ei, ei Como é que Jesus Entra no ventre De uma mocinha virgem Imagina você ter Uma moça virgem E ela fica grávida E o povo Oxê Nunca vi isso não Que negócio louco é esse? Ela disse que não teve nada E ficou grávida Vai contar a história Para outro É assim que as pessoas Começam a dizer Isso aí é conversa Da carochinha Mas quando Deus Vai colocar você Num lugar de honra Primeiro vem a confusão Quando Deus Vai colocar você Num lugar de honra Vem a coisa Tudo contrária Ei, Jesus No ventre de Maria Ele encheu João Batista Do Espírito Santo Dá para entender? É uma confusão isso Porque alguém Para receber o Espírito Santo Em atos dos apóstolos É tudo com imposição de mãos Exceto o dia do Pentecoste Mas em Samaria Tem imposição de mãos Paulo Para as escamas Sair do rosto dele O irmão Ananias Colocou a mão na cabeça Seja cheio do Espírito Santo E é imposição de mãos Paulo escreve Em 1 Timóteo Capítulo 5 Verso 24 Aí ninguém Põe a mão precipitadamente Não participe Dos pecados alheios É tudo com imposição de mãos Agora Como é que recebe só? Via Via online Ou via Quântica João Batista João Batista balançou E foi cheio do Espírito Santo Eu não estou pregando Uma coisa aqui Que não vai mudar A tua história Eu estou pregando Coisas aqui Que Deus quer mudar A tua história Só olha aqui para mim Se está dando tudo errado Se está tudo complicado Se está uma confusão Na tua vida É com você mesmo Que Deus está dizendo Que o tempo chegou Você não acerta em nada Tudo Todas as promessas Não estão funcionando Mas deixa eu te falar Uma coisa O Deus Que está falando com você Ele pega aquele que não é E coloca para ser E quando? Hoje Agora Essa noite Jamais a sociedade Vai entender Entenderia A cabeça de Jacó A cabeça de Jesus Esse negócio de Jesus Ser gerado no ventre de Maria Jamais a sociedade Entenderia um Jabez Jamais A sociedade Ia entender Um homem Igual Arão Que não tinha o mesmo nível Intelectual Que Moisés Mas é Deus Mas é Deus que coloca E quando Deus coloca Ninguém tira Pega a mão do seu amigo Dá uma balançada nele Fala assim Quando Deus coloca Pode até te sacudir Ninguém tira Não tira Deus pega um sem perfil E leva para o sucesso E leva para o sucesso Para onde Davi vai agora Davi vai começar a ter sucesso Saúl Milhares E Davi Dez milhares Davi matou dez milhares? Não E aí ele falou assim Ei, peraí Elas estão cantando Foi isso que Saúl disse Que Saúl mil E para Saúl mil E para ele dez milhares O que falta agora Se não o reino? Vou matar Eu matando ele Resolve Deixa eu lhe dizer Depois que o Golias cai Você tem que entender Que vai ter a inveja Que vão querer te matar O sucesso É acompanhado De inveja O sucesso É acompanhado De adversários O sucesso É acompanhado De pessoas Que não quer ver O teu bem Agora Fique sabendo uma coisa Quem anda Debaixo Das potentes Mãos de Deus Deus exalta No tempo dele E não tem quem disfarça Você chegou aqui hoje Porque o Senhor Está lhe dizendo assim Eu vou fazer você ter sucesso Minha filha Eu vou fazer você ter sucesso Meu filho E é tão interessante Que Davi Tem tanto sucesso Faz tanto sucesso Que ele escreve alguns salmos Deixa eu citar alguns aqui O salmo 1 Ele disse assim Bem-aventurado É o varão Que não anda Segundo o conselho dos ímpios Nem se detém No caminho dos pecadores Nem se assenta Na roda dos escanecedores Ele está dizendo assim Quer ter sucesso Sai de perto da crítica Quer ter sucesso Não ande com gente ímpio Que é perverso Quer ter sucesso Sai da roda Dos que andam criticando Aí No salmo No salmo de número 24 Que é um dos belos salmos Que ele escreve Ele diz Do Senhor à terra A sua plenitude E o mundo E tudo que nela há Porque ele firmou Sobre os rios E sobre os mares Quem subirá Ao monte do Senhor Quem estará no seu lugar santo Aí ele diz Aquele que é limpo de mão Puro de coração Que não se entrega A tua alma A vaidade Este receberá A bênção do Senhor Tal é a geração Daqueles Que invoca O nome do Senhor Ele diz Levantai ó porta As vossas cabeças E entrará O rei da glória Quem é esse O rei da glória O Senhor Dos exércitos Forte E poderoso Na guerra Você pode dar glória Para o rei da glória Hoje É pra ele No salmo 24 29 Ele falou Que a voz do Senhor É tão poderosa Isso é Davi É o homem Que ninguém acreditava Faz parir As servas A voz do Senhor Faz desnundar As brinhas E o versículo 29 Diz E no seu templo Todos Dizem glória Todos Todos Não é nenhum Nem dois Todos dizem glória Quem quer seguir Esse versículo Todos dizem glória Quantos quer dar glória Para ele A glória para ele O louvor para ele A exaltação Para ele Ei Nós estamos aqui Porque o Senhor Diz E eu vou terminar Nesse salmo 42 Que ele diz assim Que um dia Faz Uma coisa bem interessante Deus envia de dia A sua misericórdia Salmo 42 Verso 8 Quando é A noite Uma canção Está nos meus lábios Adore Adore a ele Pastor Está tudo Travado Vai destravar Pastor Está tudo Complicado Vai descomplicar Pastor Me enrolaram Não vão mais Se enrolar Pastor Me disseram Que eu não ia ser nada Deus está Deus está te dizendo De sem perfil Você terá sucesso Você é um sucesso Só quem é o sucesso Aí ó Ergue as duas mãos E adore A Deus Adore Adore Se você tem glória Você vai dar Se você tem aleluia Você vai dar Se você tem línguas estranhas Você vai falar Se você não é renovado Você vai ser Se você está todo complicado Deus vai fazer Glória Glória Eu te dou Jesus Ele é lindo Ele é lindo Jesus Uh Lindo 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 é Glória Glória Eu te dou Eu dou glória Jesus Jesus Lindo 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 Glória Glória Eu te dou É Deus Se dizendo Tem sucesso Aí Tem sucesso Aí Tem sucesso Me leva A sala Do Trono Mostra Tua 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 Beleza Quero ver Tua Tua Glória Glória Eu te dou Jesus 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 Lindo 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 É Glória Glória Eu te dou Jesus 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 Me leva à sala do trono, mostra Tua beleza, quero ver Tua face. Me leva à sala do trono, mostra Tua beleza, quero ver Tua face. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu Te dou, Jesus, Jesus, Ele é lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu Te dou, Jesus, Jesus. Me leva à sala do trono, mostra Tua beleza, quero ver Tua face. Me leva à sala do trono, mostra Tua beleza, quero ver Tua face. Me leva à sala do trono, mostra Tua beleza, glória, 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 glória. Ei, Satanás não vai pôr a mão em nada, que Deus está dizendo que o sucesso chegou. Aleluia! Levante as duas mãos. Você é um sucesso. Você não entendeu? Você é um sucesso. Deus vai promover você hoje. Deus vai te colocar no lugar que Ele programou. Viu, radialista? Não te conhecia direito, não. Mas pega aqui na minha mão. O que eu estou falando aqui é Deus que vai fazer. Ainda é pequeno o que tem acontecido contigo. Ainda faltou um pouco mais de determinação, mas o tempo chegou. Então, recebe agora ó. É agora, recebe? Eu estou debaixo da unção do Espírito Santo para ministrar essa palavra. O meu Deus é Deus de poder. Que pega um homem sem perfil e fala assim ó, os homens podem falar o que quiser. Quem dá a última palavra sou eu. Todas quantas as promessas de Deus, tem nele um sim e tem nele um amém. Ei, você chegou aqui desacreditada. Você chegou aqui murmurando, reclamando. Teve gente que xingou um monte de coisa hoje. Falou um monte de bobagem. Tem gente que está tomando uns calmantes aí para ver se passa. Você não precisa de calmantes. Você não precisa de deixar nada passar. Quem está te dizendo que o tempo do sucesso chegou é o Senhor. Aleluia! Chama o menor. Onde é que ele está? Tomando conta de ovelha. O Senhor vai te levar para lá. O Senhor vai te levar para lá. Você vai te levar para lá. Você vai dar um abraço na pessoa que está de seu lado. Fala assim ó, o sucesso começa hoje. Amém. Você não recebe nada porque tá duro, coração empedrado, quando ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçai os vossos corações, como fizeram os vossos pais no deserto. Ei, ele tá aqui. Vai, manda aí. O que é que os anjos veem que os fazem se mostrar? O que é que os anjos veem que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem que os fazem se mostrar? O que é que os anjos veem que os fazem cantar santo? Lindo, lindo, lindo é Glória, glória, eu te dou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo é Glória, glória, eu te dou Jesus Jesus Jesus